Oração milagrosa das Santas Irmãs, Dulce e Paulina, causas impossíveis e urgentes. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Amém. Oração milagrosa das Santas Irmãs E todo o povo de Deus, Santa Irmã Paulina, intercede por nós, junto a Jesus, a fim de que tenhamos a coragem de lutar sempre, na conquista de um mundo mais humano, justo e fraterno, e que eu seja atendida na graça que tanto necessito. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Senhor nosso Deus, recordando a vós a serva Dulce Lopes Pontes, Santa Irmã Dulce, Ardente de amor por vós e pelos irmãos, nós vos agradecemos pelo seu serviço a favor dos pobres e excluídos. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Abre Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nos pecadores, agora e na hora da nossa morte, amém. Faça esta oração por três dias seguidos para alcançar uma graça, mesmo as mais difíceis, em causas urgentes, reze de três em três horas, que Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão das santas irmãs Dulce Paulina, atenda ao teu pedido e te proteja, agora e para sempre, amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal, que o Senhor te abençoe agora e para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.